Pô, irmã, sacanagem uma parada dessa aí, mano. Comendo ovo. É, a preguiça que não deixa fazer ele comida. Uma preguiça que Deus me livre. E daí, você calabresa... Ei, calabresa, nada, rapaz. É calabresa, filho. Só sabe fazer calabresa, só sabe fazer calabresa. Não se manca, faz uma boia cozida, um peixe que é saudável. O mulher fica aí na casa e não faz nada, irmão. Tu é doida? Ele vai pegar uma lapada de mim com galho de goiaba que ele vai acabar com essas preguiças dele. Ele vai ver. Se não for eu fazer... Nem tu também. Tu é outro preguiçoso também. Tu tava fazendo, por que tu não veio fazer também comida aqui? Eu não tava aqui, irmã. Quem fica aqui é o Léo. Dois preguiçosos. Depois, ah, mamãe, eu te amo. Você é o amor da minha vida. O amor da vida da mãe não faz nem uma boia pra mãe. Tá aí, ouve. Ei, mãe. Ai, ai, ai. Não vem me perturbar que eu com fome não sou amiga de ninguém. O Léo botou a pio na garopa da moto dele. Ele deu uma aceleradona pra levantar o pneu e a menina caiu na moto, Léo. Fala o mesmo. Quantas vezes eu vou ter que ir fazendo esse negócio de tá levantando o pneu dessa moto? Quantas vezes eu vou ter que te falar? É mentira esse caramba. Quantas vezes eu vou ter... O dia que eu te pegar, tu levantando, pois eu vou levantar essa moto com tudo e te jogar lá pra cima, igual um pica-pau. Mas não, tá vendo? Chama... Chama a Piu aí, Piu. Tá vendo a idade de moto? Foi verdade. O negócio é que eu caio. A menina bateu a cabeça dela lá, mãe. Já pensou? Não, cai aí. Já pensou se... mais grave é isso. Tanto que a gente fala pra esse Léo, ele não ouve. Muito puta com esse Leonardo. Dá ele um tapa, dá ele um tapa. Eu fico muito... Vou por causa da Leonardo. Por que é que eu... Quanto mais eu falo contigo, mais que tu não faz caso, hein, Leonardo? O que foi que eu te falei com relação, hein? Tu levantar essa moto. O que foi que eu te falei pra ele levantar essa moto, hein, Leonardo? Contou de tudo, né? Já te falei que eu vou te dar uma queda dessa moto. Vou revirar essa moto com tudo. Com um Bacurau de cima pra baixo. Oxi. Ele tá estudando pra prova? Pegando estorrada. Já tá ruim a vida. Já tá ruim a vida. Já tá ruim porque eu tirei zero. Desse jeito não tira dez. Olha, olha, ele discutou, mãe. Tirou zero, olha. Mais outra, mais outra, tá? Não, não. Tirou zero. Os outros é tua costa que tá bonitinha aí de chinelada. Tirou zero na prova dele, mãe. Tu é doido, é? Mas passou a semana bebendo. A gente passa a semana inteira longe daqui quando chega só fofoca, só perturbação. O que é que é fofoqueiro, cara? Cala tua boca, Leonardo. Eu vou te dar já na tua cara. Eu já te falei que eu vou te pegar tu levantando, entendeu? Dessa moto que tu vai conhecer teu pai na porrada. Vai! Tem outro cabelo soltinho. Aqui, ele. Ei, Thiago, compra, compra. Para de graça, Thiago. Para de graça. Esse Thiago é demais, viu?